Tem alguns Uta Raptores aqui do lado, eu tenho que ficar ligado. Aqui na frente tem uns tiranossauros rex, eu vou tentar me enturmar junto com eles. Vamos ver o que vai rolar, ó. Ó, escutou? Uta! Aqui do lado ainda. Bom, enfim, vamos lá. Recém tá amanhecendo, então tá tranquilo. Vamos ter todo dia pela frente. Deixa eu ver... Acho que é pra cá, se eu não me engano. Vamos lá, vamos dar uma coitinha de leves, né? Como sempre. Ó! Aqui! Aê! Olha só! Aqui já tem um tiranossauros rex, filhote. Se enturmando aqui de boa. E aí, bro? Caraca, ele é grandão, velho. Grandão, menino. Vamos pro lado aqui. Será que tem outro? Tem outros aqui, ó. Perfeito. Eu não sei se tem mais um. Não, acho que não. Só são esses dois. Bora! Bora! O que que tá olhando pra lá? Tem alguma coisa pra lá? Tô vendo nada. Tá beleza, né? Vamos correr. Vamos por aqui, ó. Vamos sair daqui o mais rápido possível, porque... Pode ser que tenha algumas coisas hostis pra cá. Eles meio que vieram correndo. Ih, rapaz. Perdi. Um foi pra lá, o outro foi pra lá. Beleza, né? Vamos correr, vamos lá, vamos lá. Olha, ele tá correndo aqui, ó. Tá assustado. É, tem alguma coisa seguindo eles. Ai, caraca. Não! Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Tomara que não seja a Uta, né? Senão a gente já era. Aí sim, galera. Aí sim a gente já era. Espero que não, pelo menos. Bom. Vamos por aqui, ó. Vamos seguir eles. Pelo menos a gente não se perdeu, né? Tem isso. Aí. Ali tem um laguinho, então vai facilitar pra gente sobreviver um pouco. Eu tô com sede e com fome, então, né? Muito bom. Opa! Opa! Tem algo pra cá, será? É claro. Vamos seguir eles, é melhor. Ah, mas eles tão indo pra lá, véi. Eu preciso tomar água. Ó. Tem alguma coisa ali, ó. Eu não tô vendo. Caraca, meus olhos de águia não tão funcionando agora, galera. Desculpa. Bora, 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 bora. Não. Tô cansado, não dá pra correr. Tá, vamos por aqui, bora. Ó. Meu máximo de corrida foi isso. Caraca, que suspense. Suspense. Ali em cima eu tô vendo um galimimos. Tem um galimimos ali mesmo. Olha ali, ó. Gali. E aqui tem uma carcaça gigante. Olha só, caraca, o tamanho, véi. Tem um ninho. Nossa, tem um ninho aqui, véi. Tem um ninho. Eu tô comendo em cima do ninho, véi. Tá nem aí, né. De que será que é esse ninho? Vamos comer o máximo possível aqui, ó. Vamos se alimentar. Aqui tem coragem, galera. Aqui tem coragem. Deu. Vamos sair. Tomar uma água agora. O galho tá ali em cima ainda. São dois galhos. Será que eles estão ali por causa, sei lá, de algum predador? Pode ser, né? Vai, ele mandou um grunhido. Bom, só vou tomar um pouquinho de água e vazar. Bom, valeu, falou. Tem um ninho ali. Eu não vou querer ficar aqui. Valeu. Com certeza é de algum carnívoro grande. Ele só deve ter saído, sei lá, pra caçar ou sei lá. Olha os galhos aqui em cima. Olha os galhos aqui em cima. E agora, galho. Fechou. Fechou pra ti, galho. Vai se atirar. Quer ver? Fechou pra ti. Bora, 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 bora. Pega, 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 pega. O pior é que eu não posso correr. Eu tô cansado. Agora, 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 agora. Toma, 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 toma. Aí, já era, já era. Olha, tomei um chute. Tomei um chute, velho. Que foi isso? Olha, que isso? 4, 4. Ah, socorro. Aí. Pronto, vazei, vazei, vazei. Caraca, velho. Ele me deu dois chutão. Sucumiu muito. Exa. Corre, 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 corre. Ah, eu tô cansado. Não dá nem pra correr. Tem um T-X gigantesco ali. E uns sucumimos na água. Como é que eu não vi aqueles sucumimos na água, velho? Não é possível. Não é possível. Não tem como eu não ter visto aqueles sucumimos na água. Ele não tava ali. Ah, não tava ali, não. Caraca, eu quase faleci agora. Tomei duas pecudas na cara. E ainda chegou um tiranossauro. Na moita ali, bem na manha. É como quem não quer nada. Ah, então aquele ninho ali também que eu vi no meio do mato era do sucumimos. Interessante. Talvez o T-Rex fique ali em volta dele e queira pegar ele em vez da gente. Realmente. E o T-Rex só na espreita, provavelmente. Bom, eu vou dar uma vazadinha daqui. Tem vários galhos aqui, aliás. Eu tô vendo outro descendo ali a montanha. Algo interessante. Então, talvez a gente consiga dar de cara aí com uma manada gigantesca de galho e menos. Eu só vou me afastar aqui e recuperar um pouquinho. Eu acabei me perdendo da minha família. Olha só. Que bom, né? Que isso é maravilhoso. Maravilhoso. Só que não, né? Claro. Deixa eu deitar aqui e recuperar um pouco. Ficar embaixo dessas árvores. Espero que o tiranossauro não passe por aqui. Tomara que não. Nem sucumimos. Eu já estou recuperado. Pelo menos por enquanto, né? Vai que eu tome outro chute na face. Sei lá. Tiranossauro Rex ali. Tiranossauro Rex ali. Espero que não tenha me visto. Por favor. Eu recém me curei e ele aparece do além. Deixa eu correr pra cá, velho. Caraca. E o pior de tudo é que eu escutei filhotes de T-Rex pra lá. Ou seja, devem ser os meus irmãozinhos. Vou chamar de irmão, né, galera? Aqui, ó. Brother. Deve ser os meus brothers. O T-Rex ali, velho. O T-Rex ali. Esse T-Rex com certeza ele vai querer me comer, velho. Se ele me ver. Com certeza. Olha ele passando aqui. Olha ele passando ali, velho. Olha ali, olha ali, ó. Tá me catando. Tá me caçando. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vai por aqui, vai por aqui. Ai, caralho, ele tá me caçando. Ele tá me caçando sim. Certeza. Certeza absoluta. Não quero nem olhar pra trás, por favor. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Rápido, eu preciso correr o mais rápido possível. Aí, aí. Glória, é a chuva. Muito obrigado. Obrigado pela chuva. Assim ele não vai conseguir me rastrear. Perfeito. Consegui escapar dele, será? Acredito que sim. Bom, tô no meio de uma taga, ó. Impossível ele me achar agora. Ainda mais que não tem como ele me rastrear por causa da chuva. Ai, caraca, bendita chuva. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, mas a gente tá sem salvo agora. Tirar o Sorohex, acredito que deve ter se perdido de mim. Ele quase me encontrou. Passou perto essa. Mas estamos 100% bem. Agora é só encontrar os nossos irmãos. Espero que eu consiga encontrá-los. Bom, vamos por aqui. T-rex deve ter subido. Eu não quero dar de cara com o Sushu. Aí sim, né? O Sucumão vai tá... Tá todo brabo, né? Porque eu fui lá e comi a carcaça dele. Tava no ninho. Enfim. Vamos recuperar um pouquinho mais. Aí depois a gente procura nossos irmãos. Ó, o Sucumão tá aqui na frente. Peraí que eu acho que eu escutei alguma coisa aqui na frente. Deve ser eles. Vamos correr. Caraca, vocês viram isso? Não, por favor, não. Ai, caraca, que susto. Arumava. Velho, o T-rex é o quê? O Mêmesis? Ele se teleporta? O que que acontece, velho? Olha lá o T-rex, olha lá ele, ó. Ah, não é possível. Não, sério. Esse T-rex aí, ele tá se teleportando. Não é possível. Não, não, não. O cara tinha subido. Como é que ele aparece ali embaixo? O que que tá acontecendo? Cara, eu vi que tinha escutado um barulho. Mas não era do T-rex adulto. Estranho. Enfim. Ele deve estar esperando, na real, o Sucumão dar uma vaciladinha, de boa, e aí ele pega ele. Provavelmente é isso. Enfim, pelo menos a gente conseguiu sobreviver, né? Olha o sucotado do cara. O Sucumão atrás do Galimimus ali, coitado. Enfim, deixa eu me afastar, porque meu coração não aguenta mais. Chega de adrenalina. Chega, por favor. Deixa eu me afastar aqui, ó. Pronto. Aqui é um belo lugar pra recuperar novamente. Que isso, galera? Sério? Eu deito, aí me levanto e dou de cara com alguma coisa. Vai ter que sair correndo. Pelo menos eu tô vivo, né? Não tem o que reclamar. É verdade. Bom, eu acabei me afastando um pouquinho dali, porque o Sucumão tava só em volta, então não tinha como eu recuperar totalmente aqui do meu cansaço. Agora que eu já recuperei um pouquinho, eu vou poder sair daqui, tranquilo. Pelo menos por enquanto, aparentemente, tá tranquilo. Tem esses avaceratops aí, esses piscitacos e orodromeus gritando, mas, pelo que parece, agora tá de boa. Finalmente dá pra gente poder descansar, respirar suavemente. Ele tá bem agora. Sério. Ai, meu coração, velho. A moral. Que isso? Nossa, eu acho que foi vê-lo ameaçando. Não tenho certeza. É, acho que foi. Bom, enfim. Agora que a gente se perdeu na nossa família, nos perdemos nos nossos irmãos que a gente tinha encontrado, quase fomos devorados pelo um tiranossauro-rex sinistrão, que se teleportava e o Sucumão, né? E quase fomos espancados porque animimos. Não dá nem pra caçar, velho. Ai, que derrota. Mas tá bem. Pelo menos a gente tá vivo. Tá aqui 100%. Tranquileba. Vou só dar uma corridinha pra cá, me afastar o máximo possível. possível. Aí, ó. Ai, ai, ai. Foi pra lá. Ai, 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 galera. Ai, ai, ai. Eu acho que eu escutei alguma coisa aqui na frente. Ih, rapaz. Mas não parece... Ali, ó. Oh! Eba! Ih! Aê! Nossa, galera. Que sorte a gente conseguiu encontrar. Ah, nossa. Muito bom, muito bom. Eu não vou fazer barulho nenhum porque, né? Se eu fizer um barulho, é capaz de atrair aquele tiranossauro ou sucumão ou qualquer outra coisa. Então eu vou ficar em silêncio. É bem melhor. Aí, conseguimos encontrar finalmente. Caraca, galera. Eu achei que a gente não ia mais. Sério. Eu achei que a gente ia ficar perdidaço. Sozinho. Olha ali os outros. Nossa, todo mundo bem. Aê! Muito bom, galera. E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Reencontramos nossos irmãos. Olha só. Esse aqui é gigante, velho. Esse aqui é adotado. Conseguimos aqui encontrá-los. Aê! Muito bom. Vamos lá, então. Valeu. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu, até mais e tchau. Fui. Fui.